Boa tarde! Nesse segmento do Visão Libertária, vamos à nota libertária sugerida e escrita por Golden Fox, revisada e narrada por JJ Liber. CCJ aprova o projeto que proíbe carro a gasolina no Brasil em 2030. É, sim, o bovino gadoso. Parece que a psicopatia dos parasitas estatais não tem limites, mas sim um tipo muito particular de parasita que é pior que todos os outros. São os filhos da putados. Atendendo a moda de baixar a calcinha para qualquer verborragia globalista, esses ilustres mafiosos vida fácil querem proibir a completa comercialização de carros movidos a combustíveis fósseis aqui em Banânia, a partir de 1º de janeiro de 2030. Que parasitas estatais não têm a menor capacidade cognitiva você já deve saber, mas é sempre bom evidenciar o quão arrogante e doentio é alguém sem nenhuma comprovação de impacto sobre o meio ambiente. Condenaram a indústria e milhares de empregos apenas porque Deltrano quis. Essa insanidade ditatorial sequer leva em conta o que fazer com uma frota de 47,1 milhões de veículos a serem descartados. E ainda num país pobre. Bom, todo libertário compreende que empregos não são atemporais. Empregos aparecem e desaparecem conforme demandas do mercado. Em um processo darwinístico do livre mercado. Porém, o fim positivado de um setor é estatismo na sua forma mais ditatorial, nociva e descarada. O projeto de lei descarta até mesmo os carros biocombustíveis ou flex. Ou seja, nem biodiesel os parasitas querem que o bananense use. Vai ser só carro elétrico para um país que não tem nem boas estradas e a energia elétrica é uma das mais caras do mundo. Além disso, ainda existem muitas regiões no Brasil que nem acesso à energia elétrica tem. O projeto ainda prevê que em 2040 nenhum automóvel, gasolina ou diesel poderá circular no país. Realmente hilário. Mas olha, senhor bovino, se você acha que todos terão que obedecer a essas regras aleatórias, saiba que existem exceções, como automóveis de coleção, veículos oficiais e diplomáticos, ou carros de visitantes estrangeiros, que poderão continuar circulando no país ainda que usem combustíveis fósseis. Sim, você ouviu certo. Veículos oficiais e diplomáticos. Os parasitas podem continuar poluindo o meio ambiente. Você não? O senhor bovino gadoso que lute para arcar com os novos custos para poluir menos, enquanto sustenta os carrões oficiais poluidores. Mas tem que ser assim. Afinal, se não fosse o estado, quem nos protegeria dos combustíveis fósseis, não é mesmo? Obrigada pela audiência. Se gostou desse vídeo, não deixa de curtir e compartilhar, hein? Se inscreve no canal e clica no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima! E aí